Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pandinha Game e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui do canal. E para o vídeo de hoje, galera, estou trazendo para vocês o minigame Death Run junto com o Godenot. Eu espero mesmo que vocês gostem, então já no início do vídeo, deixe um like. E é isso aí, sem mais enrolação, vamos nessa, vamos começar. E voltamos aqui, Tampoedi, agora estamos em Isla Louca, com a musiquinha do Castle Story. Lembra do Castle Story? É Castle Story o nome? Que a gente fez uma série. Calma, Pandinha, tem que ter calma. É, eu estou ligado. Olha lá, olha. Explode ele, cara. Nossa, eu nunca tinha visto esse. Acho que é porque da última vez que a gente fez, o cara não ativou a primeira armadilha. Será que não? Estou achando que, sei lá. Olha lá o veneno, já vamos, Godenot. Nossa, o fedor. Só espera sair, só espera sair. Bora, bora. A menina foi pega pelo fedor do pirilampo. Ela não esperou para que a pressa. Se lascou. Vai, guest. Esse guest manda, então deixa ele na frente que ele conhece o mapa e se ele morrer, a gente já sabe. Exatamente. Mas aqui acho que não vai ter nada não, Pandinha. Agora tem. Agora é sopro. Olha lá, vai ser pega, ó. O que é a trilampa? Ah, eu não estou confiando, não. Ah, eu sabia. Ela pegou uma poção, o que é isso? Poção da morte, Godenot. Ai, meu Deus. Caraca. Ela saiu doida. Ai. Uh. Coisa, Benude. Que foi isso? Vamos, Pandinha. Vamos, Pandinha. Esse cara, ele é bom, ele é bom. Não, tem alguma coisa aqui, meu. Deixa, deixa, deixa. Vai, vai, vai. Aperta, aperta. Aperta. O que aconteceu? O que é aquilo? Eu acho que ele vai girar aquele negócio, não? Não sei. Vai, aperta, cara. Ah, está de parceirais, está de... Agora eu não sei o que ativaria aqui. Esse ele ativou o Corrego, Godenot. Boa, Nice. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos, Pandinha. Ok. Eu acho que a gente tem que constar. Ah, não. Eu achei que tinha que entrar aqui na parede. Eu estou com medo dessa parte. Olha a poção, poção, poção. Não pega não, né, Bugada. Não, vou pegar a poção. Peguei. Tá, eu não sei para que serve essa poção, mas... Eu lembro dessa parte, vai cair. Nice. Não, não, não vou jogar fora, não. Vou levar, porque vai que é algum bônus. Ok. Ok. Vamos lá, Pandinha. Vou na frente de vocês, meus queridos, porque eu estou aqui só espiando. Eu lembro dessa parte, isso caiu. Aí, aí, aí. Não. O que aconteceu? Caiu o negócio aí, ó. O cara não morreu, não. Você viu, né? Ah, não. Está de záquias e mísseis aqui. O cara está... Eita, meu Deus do céu. Cuidado, cuidado, vai tacar fogo. Ainda bem que eu passei rápido. Vai embora, Godenote. Nossa, Deus. Vou embora. Boa. O cara ficou dançando break days. Cadê o outro? Cadê o menino? Já morreu, faleceu. Ué, ele está ativando tudo de uma vez? Ele é muito ruim. Não é assim, cara. Olha o outro. Que ousado. Você viu esse quest? Agora eu queria saber para que serve essa poção. Eu estou com medo de chegar perto de vocês. Cadê ele? Ah, ele está lá em cima, Podia. Estou vendo. Ativa, vai. Vai até o meio e volta. Guest, vai. Isso. Vai, Guest. Vai, Guest. O cara está esperto, mano. A poção parece que está acabando ou não? Não, né? Podia, você pega a outra poção, tá? Vou tentar. Se o Guest não... Ele não vai ativar, não? Ah, mano. Esse cara está de brincadeira. Vai logo, cara. Estou com pressa. Fui. Fui, não estou nem aí. Não! Não, Guantanotti! Faltou muito pouco. Faleceu. Mas, Podia, vai lá, Podia. E prove para ele o sabor dos pandas. E agora? O que a gente tem que fazer? Agora espera um pouquinho, Podia. Espera um pouquinho. Ah, vai ter que passar por ali. Nossa, se lasquei. Eita, poxa. É você e ele, Podia. Mas falta pouco, Podia. Vai, Podia. Vai. Ok, calma. Calma, porque eu acho que... Vai, 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 Podia. Não, não. Tem como ativar. Vai, 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 vai. Não, não, não. Fica, fica, fica. Estou enrolando ele. Fica, fica. Porque, ó... Ele deve... Eu acho que tem um botão. Ele ativou um botão. Vai, Podia. Pode ir, Podia. Pode ir. Vai acabar com a carraça dele. Cadê meu negócio? Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Você ganha, acho que, bônus por causa da poção, né? Vai, vai, vai. Não, direita, direita. Isso. Vai, Podia. Surra ele. É a sua vez agora, Podia. Cadê você, cara? Continua. Aí vira direita depois, tá? Vai, Podia. Não vai cair, Podia, tá? Vai, Podia. Vai, Podia. Tomou. Yes. Nice. Victory. Game Over. Eu acho que eu fiquei em terceiro, né? Acho que ficou em terceiro, ficou em terceiro. Vamos ver. Em terceiro. Ganhei 20 de XP e 2 coins só. Eu ganhei 24, eu acho, não sei. Olha lá, eu fiquei 3 minutos. Terceiro. 3 minutos e 10, eu acho que eu fiquei ali. Eu não lembro o quanto que eu fiquei. Muito bom. Foi legal as partidas. Gostei. Training Course. Agora é Training Course, é a última. Training Course. A Map Beauty. Agora tu ganha, agora, Notch. Ai, meu Deus. A Map Beauty. Eu lembro desse. Ah, dá de boa. Tem um vento ali. No início ali ele vai empurrar, então tem que tomar cuidado. Será que a gente pode ficar atrás da pedra? Sim. Não, mas espera. Não é muito bom. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu acho que esse cara deve estar ausente. Ué... Tá, então vamos... Então vamos embora? Parece que ele está ausente ali. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora. Aproveitem. Estou de olho nele. Ele não está andando, não. Ele está paradão ali. Acho que ele está ausente, Gordino. Então vamos embora. Eu também acho. Ah, travou. Não, travou não. Eita putinha. Travou não. Vamos lá. Vamos lá que o primeiro que acabar com a raça dele... É o primeiro que acabar com a raça dele. Ih, acordou. Acordou. Cuidado aí, ó, dragão. Ih, ele soltou errado ali. Cuidado que ele tem uns bichos que tem espinho. Cuidado, cuidado. Ele soltou um errado, Padinha. Ele está tentando ir lá para frente, lá para ativar os lá da frente. Meu Deus, ele vai ativar. Ele vai ativar. E eu vou morrer. E eu vou morrer. Não, não vai não. Pode ir passando, porque ele está ativando os lá da frente. Olha lá. Olha, ativou de novo errado. Fui. Passei o cara aqui. Ele ativou? Ele está ativando, ele está ativando. Tá, beleza. Eu estou indo, eu estou vendo. Agora ele está aqui. Ah, ele alcançou. Beleza, cuidado que você cai. Vai, cara, na frente. Vai, vai. Até você. Nossa, a família toda. O outro foi. Ele vai ativar, ele vai ativar. Toma. Nossa. Como assim? Me acertou. Eu não estava lá. Eu até caí. Eu vou espectáculo, né, Norte? Eu caí. Eu caí. Eu estava rindo de vocês morrendo. Como assim, mano? O negócio acertou. Eu parada. Olha o cara ali com óleo gás. Óleo gás. É para tacar na cabeça de quem? É para tacar na cabeça do... Ela não presa nem para fazer faco. Ela foi enganar o cara. Esse asco. Então, eu não sei enganar, cara. Então, eu vou morrer, entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá. Ele já ativou. Ah, é só... Ok, cara. Não funcionou. Sobrou só uma pessoa. Vai, Guest. A Sakura. A Sakura-chan. Vai embora, minha filha. Ih, parece que fica ativado toda hora. Vai, 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 vai. A Sakura-chan vai acabar a carraça dele. Filha, agora é sempre o Guest. Sempre os... Nossa, eu não acredito que ele caiu, velho. É sério que ele caiu no final. Guadalupe, você viu isso? Você viu isso, né? Ok. Ai, caraca. Eu fiquei sete, meu irmão. Que porra isso. Depois dessa partida, vamos ter que ir para mais a última, galera. Porque... Vamos. Percepção total. Beleza. Estamos em Castle Defense. Castle Defense. Bom, a gente já conhece agora as armadilhas. Então, Padia. Só tomar cuidado, né? Não, vou ficar aí atrás, meu. Porque esse negócio de ir na frente está dando certo. Não vai logo de cara, porque tem uns arqueiros. Cadê ele? Ok. Olha lá, olha os caras. De baixão. Ué? Ué? Esses arqueiros é tudo vesgo e acertou a gente. What? Naquela vez acertou. Ah, ok, né, Jogo. Obrigada pela parte que nos toca. Nossa, acabou a raça do menino ali, coitado. Quem mandou ele desesperado, né? E chegou da noite. Foi, foi, foi. Mesmo que não atrapalhe a ninguém. Sou Silvestre. Sou Silvestre. Nossa, vai explodir tudo. Pegou. Ai, eu conheço. Ah, esse cara fez perto. Quer dizer que esse negócio está ligado. Nossa, caiu fogo mundo ali. Ah, não. A gente não vai ter que fazer parkour, não, vai? Não, calma aqui. Tem tudo uma pirilampice, pandinha. E aqui? Aqui é o quê? Ih, caramba. Hum, não vai dar certo isso, hein? Eu não estou com um bom pressentimento. Como que o cara morre assim, mano? O pessoal caiu sozinho ali, meu. Impressionante. Já fui? Eu já fui também. Será que ele já ativou aí na frente? Eu estou achando que sim. Ah, o barril bugou ali. Ah, desbugou já. Ok, vamos lá. Muito medo. Está muito fácil isso aqui, cara. Eita. Ok. Nossa, o picha que caiu do carro. Caiu. Uma coisa muito suspeita aí na frente. Não fiz não. Por quê? What? Não. Uou! Codenote. Tinha um jacaré gigante ali, podia. Ninguém ia falar nada, podia. Mas eu nem sabia que tu estava ali e morreu. Ok. Codenote se foi. Nossa! O que é isso? Que susto. Veio um martelo ali. É o Thor. Caraca. Beleza. Padia, calma. Você vai viciar essa, Padia. Só tem você e mais um e um... Não sei não. Esse povo aqui está muito viciado. Ó, ataca fogo, bicho. Deixa eu ver aqui. É o seguinte. Ela está pronta para apertar o botão ali. Calma, calma, calma. Apertou. Vai, vai, vai. Ah, fogo! Não, eu que quero matar. Sai. Vai, 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 vai. Puta em tudo. Padia! Padia! Por que eu fui a última? Vai, Padia! Ah, eu estou fugada! Vai, Padia! Eu estou mais fugada do que isso. O Padia tentando cortar caminho. Olha o esperto. Acabou? Acabou, Padia. Venceram já. Mas já? Como assim? Perderam? Não, vencemos, vencemos. Não, pode dizer. Vencemos? Mentira? Deu o Game Over para mim. Vencemos. Foi para mim, foi para mim o Game Over. Eu fiquei segudo. Ah, porque o guest já apunhalou eu para as costas. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Godenot. Galera. Olha só. É isso. É isso. Quer dizer, você? Dá aquele like. É, dá aquele like. Aquele like. Deixa o seu comentário. É, vai aquele like. Dizendo o que vocês acham desse mapa. Que é muito legal. Vamos deixar o link na descrição. Quer dizer, eu vou deixar na descrição. E é isso aí, pessoal. O canal do Godenot também está aí na descrição. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti